Quadros brancos e ou flipcharts são ferramentas de apoio ao raciocínio muito funcionais para se usar de tempos em tempos. Eles oferecem muito espaço no qual lançar ideias e podem ser úteis para mantê-las na sua frente por um tempo. Quadros brancos são ótimos para se ter numa parede do escritório e nas salas de reunião. Quanto maiores, melhor. Algumas empresas projetaram paredes inteiras como superfícies de escrita apagáveis, estimulando o brainstorming. Garanta que sempre haja marcadores novos à mão. Nada inibe mais o pensamento criativo do que ferramentas de escrita secas e inúteis. Eu não sei se funciona para todo mundo, porque eu não tenho aqui nenhum respaldo científico neste momento para falar isso. Mas eu, pelo menos, sou uma pessoa que se eu estou numa aula, se eu estou numa reunião, eu funciono muito melhor anotando. Eu entendo melhor se eu faço anotações. Então, às vezes, uma anotação que não necessariamente é uma tarefa que é me demandada, mas o fato de eu anotar faz com que eu aprenda mais sobre o que está sendo discutido. Então, hoje em dia, está bem na moda ter aquelas paredes de lousa, pintada de preta, para você escrever. Minha porta aqui do home office, ela é de tinta preta fosca, então eu escrevo com giz de vez em quando nela e tal. É legal você ter, porque às vezes você precisa ter o negócio na sua frente, para você pensar. Que nem aqui, esse exemplo do Sheldon. Eu acho um barato, como no cenário deles, eles têm muitos quadros brancos. Eu acho que isso realmente é uma coisa que facilita bastante. Sim. E aí E aí Obrigado.